E aí pessoal, beleza? Ricardo Pimenta trazendo mais vídeo no canal, resolvi trazer mais uma dica de um anime muito bom agora, dublado de ficção científica, isso mesmo, você que gosta de um gênero parecido com Matrix, ótimo para você, se você não gosta muito desse gênero, cai fora, mas se você gosta, sai a dica de Blame, pessoal, esse anime original Netflix, que é baseado no mangá, é um mangá bem grande, muito grande, muito bom mesmo, e a Netflix resolveu adaptar, não em uma série, mas num filme, confesso que gostei muito, porque se fosse sério, eu acho que seria meio vago, acho que eles capricharam muito no filme, então ficou bacana, você vai gastar pouco tempo, uma hora e pouquinho assistindo esse filme, é bom, é dublado, a notícia é boa, que eu vou trazer para vocês, então é dublado, então não tem desculpa para você ver, um ponto talvez negativo desse anime, um anime que talvez você não goste, é que ele é em CGI, mas não significa que é ruim, ficou um CGI até muito bom, você assistiu o Kengashura, muita gente assistiu o amor esse anime que é em CGI, esse anime tem a mesma pegada, uma boa qualidade de CGI, animação fluida ali, muito boa, porque tem bastante luta, tiro, então aqui não fica tão quadradão, no momento das lutas ali, fica bem legal, então vale a pena você conferir, outra coisa, a gente faz uma breve sinopse para você entender, esse anime, conta a história de um mundo futurista ali, que as máquinas dominaram o planeta ali, ou aquela cidade, lembra muito Matrix, você vai lembrar muito, é muita referência, não é uma cópia não, é bem diferente, mas porém, te faz refletir, ver muita coisa parecida, e as máquinas dominaram, eles começam a matar os humanos ali, fazer o crescimento da cidade, então a cidade fica imensa, fica tipo um cenário meio estranho, porque você vê como se fosse várias escadas, várias tubulações ali, você fica perdido, sabe, dá medo, chega a dar calafrio, o foco não é esse, mas você sente assim, sem saída, é muito legal, e tem um protagonista ali, que tem uma arma muito poderosa, o cara é apelão, está à procura de alguns humanos, que tem alguns genes ali, que podem controlar essas máquinas, se eu falar mais que isso, vai ser spoiler, mas é um filme que vale a pena você conferir, é super curtinho, ficou bom, é original Netflix, como eu já disse, mas vale a pena, Netflix quase sempre pis na bola, mas nesse filme, ela acertou muito, deixa aí embaixo nos comentários, se você gostou desse filme, gostou da animação, e seja aí, se achou que ficou ruim, bom, deixa aí embaixo nos comentários, quero saber sua opinião, até a próxima, o que? Valeu, não se esqueça de se inscrever no canal.